Olá pessoal, Otak Games entrando na área e hoje eu vou mostrar para vocês God of War Ascension, o trailer acabou de sair, a Sony anunciou oficialmente um novo God of War, o jogo vai se passar antes de todas as versões do God of War, que em o caso são 5, vai ser como um epílogo das demais aventuras de Kratos, pelas poucas informações, pelo visto Kratos vai buscar vingança contra sua família, de acordo com os rumores é provável que saia em 2013, assim mais um filme de 2013, será que essa vai ser uma das melhores aventuras do fantasma de Esparta, vamos dar uma olhada no trailer legendário, não esquece aí pessoal, se você gostou do vídeo dá uma curtida, se gostou mesmo, você se inscreve no canal e divulga aí, até mais pessoal, fica aí com o trailer. Many know the legend of Kratos, the mortal turned God who brought down the very walls of Olympus, but there was a time before Kratos became the monster known as the Ghost of Sparta, a time when something other than rage consented, a time when in spite of the madness that played Kratos would bring his bloodlust to an unjust God, a time when he would no longer be bound in blood. God of War, Ascension, PlayStation, 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 e aí revoiles ______ E aí E aí E aí O que é isso?